MÚSICA 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 Capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim, por esse tempo diristiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, me suadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. O batizado de Jesus saiu logo da água, e eis que se reabriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho, em quem me compraso. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar esta noite, Senhor. Para quebrar os cativeiros do nosso entendimento e nos revelar profundidade da tua vontade. Deus, que a tua palavra, ela caiu no semente da nossa consciência, do nosso espírito e vem abrotar o centro do Senhor. Nos libertamos de todo o cativeiro, Pai. Nos libertamos de tudo aquilo que nos afasta de ti. Propósito nenhum é andar na tua direção e estar cada vez mais perto de ti e de quem tu és, para tua glória, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. 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 Eu ministrei essa palavra na nova vida de Inhaúma. Inhaúma. O que estava lá? Glória a Deus. Eu ministrei essa palavra na nova vida de Inhaúma. E era algo que eu estava ansioso para comentar neste lugar, só para a revelação que Deus me deu. Deus é Deus de antes e depois. Amém, irmãos? Amém. Deus é Deus de dois tempos. Deus é Deus de períodos. Né? Você vê? A própria palavra, ela se distribui em dois tempos. Ela se distribui entre Antigo e Novo Testamento. Né? Velha ou não? Porque não fica velha. A palavra de Deus não fica velha. Amém, irmãos? Amém. Não fica velha. Ela é nova a cada manhã. Amém? Amém. Então eu não posso chamar a Bíblia de Velho Testamento. Eu não consigo. Respeito, mas não consigo. Então nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Ela se distribui em dois tempos. Nós temos as quatro estações que separam os tempos. Nós temos a nossa vida que se distribui em períodos, né? Nós éramos um embrião e nós nos tornamos bebês e nos tornamos criança e nos tornamos jovens, adultos, senhores, né? E nós temos aqui o Diácono Renato também, um ancião. Marcelo. Nós temos várias idades. Vamos lá um pouco, né, Jerônimo? Se não... Marcelo. Então... Deus é... Brincadeira, tá, Renato? Você é um jovem. Deus é Deus de tempos. Amém, irmãos? Deus é Deus de períodos. Ele separa por períodos. E... Como foi que Deus quebrou esse período entre o Antigo e o Novo Testamento? Nós temos um período... As Bíblias antigas... Essas novas não. Mas as Bíblias mais antigas... Elas tinham uma página em branco separando o Antigo Testamento do Novo Testamento. E essa página em branco Eu cresci aprendendo que ela simbolizava um período do tempo Que se enquadra entre o Antigo e o Novo Testamento De 400 anos Onde Deus não se relacionou Onde Deus não falou com o povo Deus não falou com o povo nesse período É onde entra os livros apócrifos De um período do silêncio de Deus E essa página, ela separa exatamente esses dois períodos 400 anos foi quebrado 400 anos de silêncio Eu não sei você, mas Deus já ficou sem falar comigo E se tem uma coisa, irmãos Que me tortura É o silêncio de Deus Se tem uma coisa que nos Me deixa mal É Deus não falar comigo Não sei se já aconteceu isso com você Mas eu me sinto dentro de um buraco Eu me sinto num deserto Quando Deus Quando eu estou buscando uma resposta Quando eu estou clamando Quando eu estou buscando uma revelação Isso me mata Me arrebenta Eu imagino para um povo Escolhido por Ele 400 anos Sem Deus falar nada 400 anos de silêncio E como Deus quebra esse silêncio? Deus quebra esse silêncio E manda uma resposta 400 anos de silêncio 400 anos de clamor E eles entram para dentro De um governo romano Eles agora Como no tempo da Babilônia E como no tempo do Egito Eles estavam os carros mais uma vez Eles não tinham liberdade Porque a liberdade Porque a liberdade era política Só podia ir até ali Porque eles agora tinham um rei sobre eles Eles agora tinham um governador sobre eles Que não era judeu Cheio de costume da época E começou a clamor novamente Deus E aí Deus quebra o silêncio E uma coisa interessante Deus quebra o silêncio Com um homem Vestido de pele e de camelo Gritando Arrependemos Aleluia Deus não quebra o silêncio Dizendo Eu vou libertar vocês Deus não quebra o silêncio Dizendo Eu vou te prosperar Eu vou te dar Eu vou fazer Não Ele quebra o silêncio Dizendo Estão me querendo O desejo é por mim Então arrependemos Vocês estão clamando Pelo que eu posso fazer Ou pela minha presença Porque se for pela minha presença Começa o arrependimento Aleluia Vocês estão clamando Para que eu tire vocês dessa situação Ou para que eu esteja com vocês Nessa situação Irmãos Porque eu vou dizer uma coisa para vocês Mais vale estar com Deus Dentro da fornalha Do que sem Deus no paraíso Aleluia Mas vale estar com Deus Entre duas muralhas No meio do oceano Mas Ele está ali Do que Ele está Numa ilha deserta Sem a presença dEle Verdade O que significa Inferno Inferno é exatamente O lugar Que é inferno Porque não há vida Inferno é inferno Porque Deus não está Famílias estão destruídas Porque tem dinheiro Mas não tem Deus Famílias estão destruídas Porque tem Tudo que o mundo Pode oferecer Mas não tem O que o céu oferece E o que o céu oferece A presença do Espírito Santo De Deus Deus quebra o silêncio E Deus fala assim Então tá bom Vocês querem ouvir a minha voz Então escuta a minha voz Arrependemos Porque é chegado O reino de Deus E Ele clama E Ele clama E Ele chama a atenção Da religião da época E os fariseus E os saluceus Que eram Os cóspia do tempo Eles começam a visitar São Batista Na beira do Rio E começam a ficar ouvindo O que Ele está dizendo O que Ele está falando De quê O que Ele está gritando E Ele diz É chegado O reino De Deus E nós estamos aqui Irmãos 2015 anos depois Eu não sei se você percebeu Mas eu tenho uma boa notícia Para você Quantos querem uma boa notícia? Amém Quantos querem uma boa notícia? Amém O Senhor Está voltando Glória a Deus Amém Eu vou repetir Porque Ele todo mundo quer Mas você que não quer Também que Ele volte agora Tem glória a Deus também Olha aí Começou a aparecer É o inimigo O Senhor está voltando Irmão Ele vem buscar o Seu povo Nós estamos aqui Mais uma vez Com o João Batista Dizendo Ei Arrependei-vos Filhos de Deus Porque está chegando O reino dos céus Deus caiu no silêncio Mais uma vez E aí chega E vem Jesus E se apresenta Porque tinha que se cumprir Tinha que se cumprir Não tem jeito E Jesus se apresenta Diante de João Batista E João Batista Ele vinha pregando Nesse tempo Ele vinha pregando O que seria acontecer Jesus foi ao encontro dele Nós acabamos de ler Eu não vou ser redundante Que nós já lemos Mas Ele diz para Jesus assim Não, isso não está certo Não, não é o certo O certo é você me batizar Você é o rei Tu és o rei Tu és o senhor Eu sou apenas um profeta Esse é o certo E aí Jesus diz para ele Assim não É necessário Que toda a justiça Se cumpra E aí ele é batizado E aí as águas Descem sobre ele E é onde entra O que eu quero falar Para vocês essa noite Lê comigo mais uma vez Aqui o capítulo Do versículo 17 Tem um detalhe aqui No versículo 17 Que me chama a atenção E eu queria que Eu quero que isso fique marcado No seu coração Essa noite Amém? Todos abriram? Amém Lê comigo Vê se dá sua facinho também Diz assim E eis uma voz dos céus Que dizia Este é o meu filho Amado Amado Vírgula Diga vírgula Vírgula Não, diga vírgula 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 Em quem me Comprasso Vamos ler novamente Diz assim E eis uma voz dos céus Que dizia Este é o meu filho Amado Vírgula Amado Vírgula Vírgula Em quem me comprasso E eu quero pregar Essa noite Quero falar Essa noite Chamar a professora Essa noite Sobre essa vírgula A mensagem hoje É essa vírgula Essa vírgula É a mensagem Que Deus vai agir No teu coração Essa noite Amém? Amém Amém Deus é Deus De antes e depois Deus é Deus Que separa tempos Deus é Deus Que marca O velho homem Da nova criatura Deus é Deus De novo nascimento Ele diz É necessário Que você nasce De novo Porque quem nasce Da carne É carne Mas quem nasce Do espírito É? Espírito Deus é Deus Que marca De tempo em tempo Deus marca Uma aproximação De Ele O grande propósito Eterno Irmãos Isso eu falo Como que Por mim mesmo Não falo Apóstolo Paulo Eu falo como Homem O grande propósito Eterno É resgatar A mesma comunhão Que Adão tinha No Éden A comunhão Que Adão Tinha no Éden É o desejo De Deus Mais uma vez Qual o propósito Eterno Por que Deus Viu o seu filho Para que a gente Faça o caminho De volta Ao jardim Aonde nada Nos separa Da presença Dele Aonde não precisa De roupa Para estar Na presença Dele Porque a Bíblia Porque o afastamento De joelho De joelho Não cria Não cria Não cria métodos De aproximação Quando a única coisa Que Deus espera De nós É Arrependei-vos Porque é chegado O reino dos céus Você está entendendo isso? Amém E essa Bíblia Um Um que vai E chove E chove Na casa Do meu vizinho Que bota As músicas Quando chove Tem uma coisa interessante Porque chove Na casa dele também Está escrito Que Deus Faz chover Sobre injustos É Injustos O sol Vem sobre os bons E sobre os malos Deus não faz Acepção de pessoa Para amar Porque a Bíblia diz Não diz Está escrito Está escrito Que Deus amou o mundo Então Deus ama O feiticeiro Mas também está escrito A respeito do feiticeiro Que eles não herdarão O reino dos céus Deus ama O idólatra E não ama a idolatria dele Deus ama O adulto Ele não ama Quando quer O que ele pratica Você está entendendo isso? Amém Na hora de chover Chove Sobe na casa dele Amém, querido? Ele trabalha E tem emprego Não sei se você sabe disso Mas tem gente Que pratica o mal Pratica o mal Pratica o mal Aí tu vai ver o salário Do cara Ele tem bem Ele tem saúde Por quê? Porque Deus não faz acepção Para amar Amém, querido? Amém Quem Deus ama? A todos Está escrito Que Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus seu filho E o ingênuo Então Deus ama a todos Logo, qual é a diferença? Essa vírgula faz a diferença Quantos casamentos Nós temos que você olha E falar assim Caramba, esse cara Só falta Jesus para ele Casamento Poxa Está indo bem Os dois se dão bem Os dois se relacionam bem Os filhos são bem educados Todos na faculdade Porque Deus ama-os Deus ama a todos Que diferença Essa vírgula faz essa diferença Porque ela diz Esse é o meu filho amado Mas tem um detalhe Ele passa disso Por quê? Porque ele também Me dá prazer Essa vírgula Separa duas multidões A primeira Que vale para todos Se ele diz assim Esse é o meu filho amado Que me dá prazer Sem a vírgula Ele dizia assim É todo mundo Não é todo mundo Por que não? Porque te amar Não significa Que ele está aprovando Teu comportamento Não sei Para você Não sei quantos são pais aqui Mas como pai Eu entendo disso Não é porque Um pai ama o filho Que ele está aprovando O comportamento Do seu filho Sim ou não? Sim Aqui o próprio Deus Está falando a respeito De Jesus Para deixar o ensinamento Para nós E eu fui imaginando O Espírito Santo Falando assim Ei Mateus Bota a vírgula aí Bota a vírgula Porque essa vírgula Vai separar duas multidões A iludida Vivendo do amor de Deus Não é porque Se trancam no quarto Ora um pouquinho E a presença vem Que ele está feliz Não é porque Vem para cá E levanta a mão E adora E clama E chora E cai no chão E recebe poder E no som E fala em línguas Que Deus está feliz Não é porque Frequenta o culto Terça Quinta Domingo de manhã Domingo à noite Que Deus está satisfeito Com o seu povo Não é a religião Que agrada a Deus É o relacionamento É acordar de manhã E dizer É ver o sentido divino É o quê? Dá prazer pro meu pai Amém Fazer pra alegrar O coração de Deus O que você seria capaz De fazer Pra que acontecesse O inverso Porque geralmente Nós damos testemunho De Deus Amém Acordou minha filha Marca Que muito me dá prazer É o inverso Irmãos Agora é Deus Falando a teu respeito É o que Deus Fala ao nosso respeito Não é se somos amados Por Ele Mas é se passamos A vírgula E agora estamos Caminhando na direção Dos que dão prazer A Ele Aí eu te pergunto O que você seria capaz De perder O que você abriria a mão Nessa noite Pra que Ele Tivesse prazer Quando Jesus chega Diante de João Batista Presta atenção Irmãos Quando Jesus chega Diante de João Batista Diante de João Batista Ele simboliza O correto O justo Qual era o justo? Era o rei Batizar o servo Era Jesus Que o Senhor Batizar João Batista Esse era o justo Amém Mas Jesus Tinha uma resposta Pra ele Muito interessante Ele fala assim Não Eu preciso que se cumpra A justiça Porque a justiça De João Batista Não era a mesma Que falar Vinha do céu A justiça do servo A oferecer a Jesus Como poder Ali não era o rei Ali era a oferta Do Senhor Por amor a nós Ele estava quebrando O protocolo Irmãos Ele estava falando A religião Dita quem eu sou Quem dita quem eu sou É o relacionamento Com o meu pai E eu resolvi Ofertar a minha vida Pra que o nome dele Seja glorificado Jesus está mandando Na contra não Irmãos Jesus primeiro Abriu não A sua glória Pra que o céu Se abrisse Em uma voz dos céus Dissesse Esse é o meu filho Amado Que muito me dá prazer Eu te pergunto Essa noite Ao invés de Queremos algo de Deus Essa noite Vamos fazer o contrário O que daríamos ao Senhor Pra que o nome dele Fosse glorificado O que daríamos ao Senhor Diante das multidões Porque estava Jesus Diante das multidões Renunciando Quem ele era no céu Pra que na terra O pai dele Fosse glorificado E todos Ouviram uma voz Dizendo Este é o meu filho Amado Que muito me dá prazer Eu te pergunto Essa noite O que é tão difícil De abrir mão Pra que ele tenha prazer Eu quero te convidar A fazer a contrarão A partir de hoje O que o Espírito Santo Está te pedindo Pra ofertar Pra separar Pra doar O que ele está pedindo Qual era o caminho De Jesus Pra quem ia dar prazer Irmãos Ele estava indo Pra cruz Não sei se você sabe Mas o destino De Jesus Era a morte E pra dar prazer Ao Senhor Ele estava tendendo O caminho de morte O grande Clamado do Espírito Santo Nesses últimos dias É de um povo Que tenha prazer Em sacrificar Sua vida Pra que o nome Do pai Seja glorificado Pra que nos céus Abra a sua voz Indica Estes são os meus filhos Amados Que muito me dão prazer Deus está levantando Uma geração de filhos Comprometidos Não consigo mesmo Não com seus próprios sonhos Não com seus desejos Particulares Não com seus projetos Particulares Mas com o projeto De Deus Mas com o propósito De Deus Mas com a vontade Do eterno Eu morro Sim Eu vou pra cruz Sim Se o cara Ela me será Glorificada No final Não me importa O que vão dizer De mim Ei Esse não é o rei Prostrado Diante do profeta Esse é o porquê O que disseram A respeito de Jesus Não mudou Quem ele é Não é o que A terra Diz a teu respeito Que é verdade Irmãos É o que o céu Diz a teu respeito E a minha preocupação Nessa noite é Qual é o destino De Deus A respeito de nós Quando acordamos De manhã Ele chama de que? Quando acordamos De manhã Qual é a voz Que se levanta Essa vírgula Separa duas gerações Não é Dos ricos E dos pobres Não É a dos que Perdarão A eternidade Ao lado do Senhor E dos que não estarão Com ele Ser amado por Deus Não é tudo E o amor de Deus É muita coisa O amor de Deus É o início Para o arrependimento Se o amor de Deus Fosse tudo Irmãos O mundo inteiro Estaria salvo Porque está Espírito de Deus Amar o mundo Todos aqueles Que atravessam a vírgula Eu não quero mais Ser amado por Deus Apenas Não é um tempo De ser amadinho Do papai É tempo de dar prazer O pai Amém? Não é tempo De ficar acordando Dizendo Ele me ama Posso pegar Pegar Ele não Se você ama O Senhor E sente-se amado Por ele Abre mão do pecado Saia dos amados E vamos Dá prazer Ele me ama Não posso viver assim Nele E daí Ele me ama O que importa É que Ele me ama E nós temos cultos Nós temos igrejas Inteiras De pessoas Que são apenas amadas Mas que Deus A domina Porque não tem dado Prazer a Ele Nós temos Congregações Inteiras Nós temos ministérios Inteiros De pessoas Que esqueceram Que nós nascemos Para dar prazer Ao Eterno E não pra ser amado Por Ele Apenas O grande Que é o amor Do Espírito Santo Eu creio Isso tardia No teu coração É que nessa noite Nós possamos Nos aproximar Mais dele O grande Que é o amor De Deus Essa noite Que a gente pule Essa vírgula Essa vírgula Vai marcar Nossa história Nós vamos acordar De manhã E vamos sentir Ela queimando Nosso coração Não quero ser amado Apenas Eu quero dar prazer Ao meu Senhor Aleluia Mas quanto custa Isso O Espírito Santo Vai dizer pra você Essa noite Porque dar prazer Ao Senhor Às vezes É calar Quando está certo Jesus Cristo Estava diante Do governador Na época E o governador Disse pra ele Você não vai se defender Você não sabe Quem sou eu Você não vai se defender Porque eu tenho poder Pra livrar você Da cruz E você vai ficar calado E Jesus disse pra ele Assim Nenhum poder Vos seria dado Se do alto Não viesse Se do meu pai Não viesse Ficar calado É entender O propósito de Deus É entender Quem é o advogado É entender Quem é o juiz E de onde vem a justiça É entender Que nós estamos envolvidos Em algum propósito Muito maior Do que a nossa vidinha particular Qual? Satisfazer A vontade daquele Que nos criou Que nos gerou vida Que nos resgatou Das garras do diabo Ele não nos resgatou Da garras do diabo Pra sermos armadinho dele Não Ele nos resgatou Das garras do diabo Pra que nós possamos Luz do mundo E sal da terra Pra que nós possamos Ser autoridades Derem nesse lugar Pra que os céus Te testemunham De quem somos Para o louvor Da sua glória E Deus está levantando Uma geração Que está disposta A abrir mão De dinheiro Está disposta A abrir mão De sonhos particulares De títulos Quantos pastores E quantos ministros Abrindo mão do título Só porque Quer estar feliz Com o coração satisfeito Com o espírito realizado Porque está no centro Da vontade de Deus Se o teu ministério Está te afastando De Deus Abre mão Do ministério Mas dá prazer Pro Senhor Se o teu dinheiro Se o teu namoro Se o teu casamento Está te afastando Do Senhor Abre mão disso Mas não abra mão De agradar Senhor Porque essa vírgula Irmãos Separa Dois destinos Terá muito amado De Deus Queimando o fogo Do inferno Muita gente Que Deus ama Queimará Eternamente No inferno A vírgula Separa Os que Deus ama E está escrito Deus amou O mundo E o mundo inteiro Será salvo Não Muitos são chamados E poucos Escolhidos O caminho é estreito A multidão vai ficando Irmãos A caminhada Com o Senhor Ainda que serão De cruz Reclamático E vencedor Jesus Cristo Abriu mão Da sua glória Ele abriu mão Da sua divindade Parcial De 100% homem 100% Deus Ele abriu mão Irmãos De casar Jesus não veio casar Ele veio fazer O meu casamento Ser um sucesso Amém Obrigado Senhor Amém Essa vírgula Separa duas multidões E essa noite Eu queria te convidar A pular Para o outro lado O teu dinheiro Está te afastando É o teu dinheiro Que está impedindo Você de pular Para o outro lado Abre mão dele Nessa noite É o que É a angústia Não fala mal de mim É a mágoa É o rancor É a falta de perdão Por que está te afastando Por que está te evitando Você de pular Para o outro lado De atravessar Essa vírgula Para o outro lado Para que Deus diga assim É Esse é o meu filho amado Que muito lhe dá prazer Essas coisas Para crescer Quantos estão entendendo? Eu tenho que parar de sofrer Foi esses Desígnios de Deus Que levaram Jesus Para a cruz Estava ele no Jé de Sêmani E ele fala Pai Esse negócio é difícil Porque Jesus estava determinado Irmãos A não ser apenas Amado do Pai Mas que os céus Desse testemunho De quem ele é Os céus Querem dar testemunho De quem você é Como vocês estão entendendo isso? Os céus querem falar A teu respeito Essa vírgula Ela separa As duas multidões E qual multidão você está? Eu quero te convidar Essa noite A abrir mão Daquilo que te deixa Apenas no grupo dos amados Porque você não é seu Para ser amado por Deus Porque Deus ama os pássaros Mas Deus não chama Pássaro de filho Deus ama as flores do campo Mas Ele não chama As flores do campo de filho Deus ama a todos Mas Está testemunho De que Ele tem tido prazer Depende da tua renúncia Depende de você Não estar apegado Ao que te prende nessa terra Aquilo está te amarrando A esse lugar Depende de ser eu Nasci por um propósito Ser chamado Amado de Deus E que muito Lhe dá prazer Que me humilhem Se for pra glória Do nome dEle Eu quero mais É que me pisem Me envergonhem Falei mal de mim É o nome dEle É o nome dEle que vai ser glorificado Desde minha química Que me maltratem Que me coloquem pra trás Que me excluam E me rejeitem Se o nome dEle Vai ser glorificado Porque Jesus fez um caminho E eu não estou longe desse caminho Se eu quero ir pro mesmo lugar Quantos querem ir pro céu? Está escrito que Ele é o primogênito De uma geração de irmãos Ele traçou pra nós Irmãos Existem umas pegadas nessa terra Que nós precisamos seguir São as pegadas do Filho de Deus Fora dessas pegadas Você não vai pro mesmo destino Pra ir pro mesmo lugar onde Ele está Você tem que passar pelos caminhos Que Ele passou Então ser rejeitado Ser negado Ser cuspido Ser afrontado Ser crucificado Ser vendido Ser traído Faz parte dessa caminhada Acostume com isso Porque o final É sentado com o Senhor Na mesa Na grande ceia Onde Ele dirá Vim de amasso meu Pai Sentai a minha direita Porque vocês entenderam Que abriu uma vírgula Que separaram dois multidões E abriu uma mão Para poder estar aqui Quantos querem isso? De verdade? Então fica de pé, querido